Olha que grande novidade! Agora o seu cliente pode fazer o pagamento através do checkout da Hotmart, mas tem uma nova opção de pagamento para o seu cliente, que é o Pix. E o melhor, você vai poder receber essa transação, o valor dessa transação, em até dois dias. Muito bom, né? Mas não é só no Pix que tem novidade não, tá bom? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudinho, inclusive como configurar a opção de pagamento do Pix. Bora lá para o vídeo! Dica Sabida Como Criar Boas Artes para o seu canal, é só você se inscrever aqui e ativar o sininho das notificações. Sempre tem novidades aqui. Lá no canal do Eduardo, que é o meu parceiro lá no Afili Canvas, é meu sócio no Afili Canvas, né? Que é o nosso projeto. Também tem muita dica bem bacana lá, especificamente sobre como utilizar o Canvas de forma profissional. O link do canal do Eduardo também está aqui abaixo, tá bom? Galera, olha que bacana aí! A Hotmart agora habilitou uma nova forma de pagamento, né? Além de Paypal, crédito, débito, boleto bancário, agora tem o Pix, né? Na verdade, muita gente já está utilizando o Pix aí, é uma forma de transação, né? Entre pessoas ali ou entre empresas, de forma praticamente instantânea. E agora a Hotmart instalou através lá no Checkout, tem essa opção. Então, o seu cliente que às vezes não tem o cartão de crédito, tem às vezes alguma... Às vezes não quer imprimir um boleto, né? Tem pessoas que às vezes querem comprar no cartão, querem esperar o cartão vencer para poder... O cartão virar, que o pessoal fala, né? Para pagar, para ter crédito no cartão, para poder comprar o seu treinamento. Então, agora ela pode pagar com o Pix, que é uma transação direta, uma transferência direta para a conta da Hotmart. Mas aí, às vezes, algumas pessoas ficam com dúvida. É para você, né? Que é produtor, assim como eu, você precisa cadastrar sua chave lá na Hotmart. Como é que você faz para o seu cliente fazer o pagamento direto para você e você receber rapidamente? Bom, o Pix da Hotmart, ele funciona mais ou menos ali como o cartão de crédito, né? Quando o cliente faz a compra ali. Então, ele fez a compra em poucos minutos ali, você já é notificado pela Hotmart que houve uma transação ali, houve uma compra. Não é igual o boleto que, às vezes, você aparece lá, recebe um e-mail, né? É de boleto gerado e depois você tem que esperar a pessoa pagar, compensar. Não, o Pix, ele é quase que instantâneo, tá bom? Igual o cartão de crédito. Mas eu vou direto agora aqui no blog da Hotmart e também eu vou te mostrar, dentro da minha conta, como que você faz para instalar esse Pix, né? Lá no seu... inserir, na verdade, né? Inserir esse Pix lá no checkout dos seus produtos, tá? A galera, às vezes, pensa que você precisa cadastrar sua chave, uma chave sua lá para você receber, não tem nada a ver. É tudo feito dentro da plataforma da Hotmart, tá bom? Então, bora para o computador aqui. Bom, aqui na tela, aqui a gente está no blog da própria Hotmart. Eu vou mostrar aqui rapidinho esse artigo aqui, que é para você tirar também algumas dúvidas, né? Muita gente tem dúvida, eu também tinha quando eu recebi o e-mail, mas eu vim logo ler aqui, né? Então, o que é bacana é que é dois dias após o pagamento, nesse aqui é uma novidade, né? Uma novidade é para a gente aí, que é produtor, principalmente para você que trabalha com tráfego pago, é bem importante. Então, o cara comprou com o Pix, dois dias depois, a sua comissão já está disponível para você fazer SAC lá na sua conta da Hotmart. Não precisa mais ficar esperando aqueles 30 dias que a gente aguardava, né? Ou então, também tem a opção da pessoa restituir antes, mas pagava lá uns juros. Agora com o Pix não tem mais isso, dois dias após a compra, você já vai ter o dinheiro disponível para você sacar e reinvestir no seu negócio. Isso é muito bacana, né? Para capital de giro, para fazer anúncio e várias coisas. Então, está marcado aqui dois dias após, está vendo? A confirmação, isso vai facilitar muito a vida da gente, tá? Então, eu vou ver as principais dúvidas aqui, o que é o Pix, né? O Pix é uma forma de pagamento lá, todo mundo já conhece, muita gente já conhece, né? Se você não sabe ainda, é uma transação que veio para substituir o TED, né? O antigo TED, DOC, que tinha, antigo não, ainda existem essas formas de pagamento, mas às vezes demora de um banco para o outro. O Pix é praticamente instantâneo. Você tem uma chave lá, né? Essa chave você passa para a pessoa um código, seja que for um e-mail, a pessoa faz a transação e já cai em poucos segundos na sua conta. E o que é bacana? Aqui na Hotmart, você não vai precisar cadastrar a sua chave aqui para cadastrar o seu código do Pix, né? É tudo feito dentro da Hotmart. A Hotmart vai receber dessa pessoa e depois vai repassar para você após dois dias da confirmação, tá bom? Então, aqui, como eu faço para configurar? Eu vou pular essa parte aqui que eu vou mostrar na tela do computador aqui o passo a passo, como é que faz. É muito rápido, é muito simples, tá bom? Eu vou até pular isso aqui, tá? Vou pular. Então, tem mais algumas dúvidas aqui, ó. O Pix é gratuito? É gratuito, tá bom? O comprador não vai pagar nada mais para poder fazer isso, como antigamente tinha lá o TED. Antigamente não, eu falo antigamente porque ele vai acabar ficando para trás. Mas o TED, a gente pagava uma taxa lá, né? Se a gente fazia de um banco para o outro, pagava uma taxa. O Pix, ninguém vai pagar nada mais por isso, nem o comprador, nem a gente que é produtor, né? Na verdade, para a gente que é produtor, aí, continua a valer as taxas lá da Hotmart, né? Que a gente paga normalmente aí, tá bom? Por cada venda que a gente faz. O período de integralização, né? Esse prazo é feito em dois dias, né? Como eu disse aqui, em dois dias já vai estar disponível para você. E essa daqui é uma outra grande novidade que eu falei lá na chamada, tá? Além do Pix, né? Você vai receber após dois dias. A grande novidade que a Hotmart já fez junto com essa integralização que eles estão chamando é que em boletos também, olha aí, para você que não gostava de boleto, né? Às vezes nem ativa lá a função boleto no Facebook para não marcar. Boleto também agora, após a compensação, você vai poder receber também depois de dois dias. Então, é o boleto agora que você vai começar a passar a amar boleto, né? Porque o boleto compensou dois dias após, você já pode sacar o dinheiro, como eu disse, para reinvestir no seu negócio, né? Então, ok? A inserção do Pix no Checkout é automático, olha, presta bem atenção. Se é automático, não. Você que tem um produto lá, você precisa ir lá agora e ativar essa opção, tá? Disponibilizar essa opção de Pix. Na verdade, se você já tem experiência lá em disponibilizar formas de pagamento dentro do Checkout, seu Checkout da Hotmart, é só você ir lá e ativar. Mas eu vou mostrar aqui, tá? Eu vou mostrar aqui como que é feito, tá? Vou mostrar dentro de um produto meu aqui rapidinho, tá? Só acabar e tirar essas dúvidas que a gente já vai fazer. Fica aqui comigo que eu já vou te mostrar. O acesso é imediato nas compras? É como eu disse lá no começo, é igual lá o cartão de crédito. A pessoa passou, dentro de alguns minutos, a Hotmart confirma e já é liberado o acesso para o comprador, acesso ao seu treinamento, tá bom? Caso o comprador que adquiriu o meu produto, peça o reembolso. O reembolso também, isso é bem importante. Se alguém pedir o reembolso, a Hotmart vai fazer o reembolso de volta através daquela chave de Pix, tá? Que a pessoa comprou através daquela chave e vai ser estornado naquele mesmo lugar, tá bom? De repente algum cliente pergunta para você, essa que é a resposta. Ele vai ser estornado para o mesmo lugar de onde ele fez o pagamento. Para oferecer o Pix como meio de pagamento, você precisa criar uma chave? Não, você não precisa, eu já falei disso, não precisa criar uma chave, tá bom? É tudo feito dentro da Hotmart. A Hotmart faz tudo isso e ela vai depositar para você, não via Pix, vai depositar para você lá na sua conta, da mesma forma que você faz seus sacos lá normal, tá? Seus sacos lá normais lá, vai estar lá, seu saldo, você só saca para sua conta, você já tem cadastrado. Não precisa criar chave para cadastrar na Hotmart, nada disso, tá? Essa aqui é a grande novidade que eu falei, né? Com essa novidade, junto com essa novidade veio outra novidade, que é o boleto que a gente pode receber dentro de dois dias. Uma coisa bem bacana, não está escrito aqui nesse artigo aqui, mas o Pix ainda não está valendo para você que tem produtos de recorrência e de assinatura, tá? Então, se você tem produtos de assinatura, ainda não está valendo, a Hotmart ainda não está recebendo através de Pix. e também só vale para todo o território nacional, só para o Brasil. Se você tem vendas para fora aí, ainda não está disponível o Pix, tá bom? Então, agora a gente vai aqui na minha conta da Hotmart, eu vou te mostrar como é que se habilita essa opção de pagamento rapidinho, é muito rápido, é muito fácil, tá? Então, eu estou aqui na minha conta da Hotmart agora, tá? Então, eles já colocaram aqui um aviso aqui, tá? Saco em dois dias, ativar o Pix. Se você vir aqui agora, que está no começo aí, né? Você vai clicar aqui, você já vai cair direto lá de onde fazer essa integralização, onde ativar, na verdade, essa forma de pagamento lá, né? Além de aceitar boleto, cartão, Paypal e outros, você vai ativar aqui. Mas eu vou te mostrar passo a passo, porque eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Então, pode ser que essa opção não esteja mais aqui, tá bom? Então, você vai vir aqui, ó, nesse menu lateral aqui, ó, em produtos, você aqui vai estar assim, tá vendo, ó? Tá assim, você vai clicar aqui, ó, em produtos, tá bom? Então, ó, sou produtor, tá? No meu caso, para afiliados aqui, o afiliado não tem como ele configurar pixel, né? De produtos que ele... pixel, é, check-out, né? De produtos que ele promove, então, você precisa vir aqui só se você for produtor, tá? De repente, você é um produtor novo ainda aqui na Hotmart, e você ainda não sabe muito bem como fazer esse tipo de configuração. Eu vou te mostrar aqui no passo a passo, tá bom? Então, vem aqui, ó, você vem aqui, esses aqui são os meus produtos que eu tenho, tá? Esse aqui é de um outro nicho que eu trabalho aí como co-produtor, tá? Mas o que eu vou ativar é esse daqui, ó, afiliando, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, a gente vem aqui, ó, em editar, tá bom? O link do afiliando, se você não conhece ainda, tem o link aqui abaixo para você conhecer o afiliando, que é o meu produto aí que está fazendo um grande sucesso, tá bom? Então, a gente vai vir aqui, ó, em ferramentas, tá bom? Então, ó, aqui, ó, ferramentas, ó, configurações de checkout, beleza? Configurações de checkout. Então, você vai lá em produtos, tá? Editar, né? Sou produtor, editar, ferramentas e configurações de checkout. Então, aqui, ó, tem todas as formas de pagamento que o produto africano, no caso, que é o nosso produto aí, ele aceita, né? Então, aqui, o débito virtual, conta da Hotmart, né? Isso aqui é bem bacana também, uma novidade aí que teve há não muito tempo atrás, as pessoas podem comprar, né? Se você já tem conta no Hotmart, já é um vendedor aqui dentro, você pode usar a sua conta no Hotmart, tá? Aqui, ó, PayPal. Eu desabilitei o Pix aqui só para você ver, tá? Ele estava funcionando já. PayPal, eu não deixei esses aqui que eu não sei como que é, que eu não... Isso aqui é só para... Acho que é para quem vende aplicativo, né? Então, aqui, ó, se você não conhece ainda, vou até mostrar um pouco mais dessa parte aqui, tá vendo? Então, aqui, é tudo o que você configura, tudo o que vai aparecer no seu checkout, né? Se você usa a opção de chat online, essas coisas... Isso aqui é bem bacana que eu não sabia, eu habilitei lá uma opção de WhatsApp, né? Se a pessoa clicar, tentar fazer o pagamento e não conseguir, você pode chegar... Ela pode te chamar no WhatsApp na mesma hora através lá do checkout, tá? Então, é só você vir aqui, ó, então aqui tá, opções de pagamento. É só você vir aqui, ó, e ativar o Pix. Então, inclusive, ó, o que eu falei agora há pouco, ó, exclusivo para vendas no Brasil, tá bom? Então, de fora do Brasil, ainda não está habilitado, tá bom? Então, aqui, né, essa parte aqui de boletos, né, o vencimento do boleto do africano, eu coloquei três dias, né? Para dar tempo se a pessoa imprimir ali no final de semana, por isso que eu coloquei três dias, é o teste que eu faço, tá? Então, e é legal que depois de três dias, o boleto compensando, aí após dois dias da compensação desse boleto, eu já posso sacar. Então, minhas vendas com o boleto aqui, praticamente dentro de uma semana, eu já posso sacar, tá bom? Então, é só você vir aqui, ó, né, onde eu achei aqui, ó, Pix, né? Ele vai estar assim para você, tá bom? Você vem aqui e ativa, é só isso. Se você ativou, você vem aqui e salva, tá? Não esquece de salvar, tá bom? Vem aqui embaixo, aqui, ó, e salva, tá bom? Agora, eu vou lá no meu site, lá do Afili Canva. Como eu te disse, você não conhece ainda o Afili Canva, tá? Tem o link aí abaixo, tá? Mas é só você digitar afili canva.com. Então, vamos lá no checkout para ver como é que vai estar lá o checkout. Aí você vai ver que vai aparecer aqui já a opção de forma de pagamento com Pix. Muito bacana, né? Então, é rapidinho, é mais uma forma de pagamento. Muita gente está utilizando Pix já. E, às vezes, a pessoa deixa de comprar ela de você, porque ela não tem... Ela não tem... Não tem a opção. Então, tá aqui, ó. Tá vendo? Então, aqui está, ó. Então, tem o cartão de crédito. Então, aqui no Afili Canva, você pode comprar com cartão de crédito, cartão virtual, boleto, Pix, conta da Hotmart, Paypal e débito bancário, tá bom? Então, a opção de Pix já está disponível aqui para você comprar o Afili Canva. E, se você tem algum produto aí, é só você habilitar essa parte aqui também, tá bom? Espero que eu tenha te ajudado aí a configurar essa parte aí do Pix, tá? Lá no seu checkout. Não deixe de fazer isso, porque, às vezes, você pode estar perdendo até uma venda só por causa de uma opção de pagamento, beleza? Não esquece aí de se inscrever no canal, deixar o seu comentário aqui abaixo, e compartilha esse vídeo também, deixa aquele joinha, porque aí essa opção vai se espalhar, essa informação vai se espalhar para muito mais gente, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.